O meu pai é bem diferente, né? E eu tocando lá, só alegria. Mas isso é divertido. É divertido mesmo. O Fernando Maia falou assim, isso acontece mesmo. Quando inicia-se a busca pelo autoconhecimento, não digo somente o que as pessoas fazem, com o que mantenha seu estado anterior, mas seria como se o próprio universo limpasse o seu caminho. É verdade. Automaticamente. Isso vai acontecer automaticamente. Ela tinha perguntado como se faz a carta. Eu posso mandar por e-mail como é que se faz. Tem vídeo também. Tem, tem vídeo. Tem vídeo também, né? Olha, Deolinda, essa técnica é maravilhosa. Fiz na sexta-feira, santa e domingo e já comecei a ter resultado. E hoje à tarde, o ponto fraco aconteceu relacionado com a carta. É verdade. A Deolinda, ela me contou isso. Ela fez a carta e em pouco tempo ela já recebeu o que ela pediu. Só que aí que tá. A Deolinda, ela é assinante do meu canal, eu conheço ela. É uma pessoa que ela tem 100% de certeza. E ela realmente, ela conhece o todo. Aí que tá a diferença. Outras pessoas utilizaram, por exemplo, o Bruce Lee utilizou a técnica da carta. Como eu já contei. Ele falou que seria... E ele, na época, tava na fim da ida do caramba. E ele falou que seria o ator mais bem pago. Escreveu lá e autenticou em cartório. O que que você acha que aconteceu? Hoje, Bruce Lee é conhecido, já morreu já faz muito tempo. E ainda lembrado, né? Lembrado. 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 A Maria falou... A live vai ficar disponível pra vocês poderem assistir depois. Vai ficar disponível. Eu tô, toda hora, coçando o nariz aqui. O que que acontece? A gente vai da rua, aí fica aquelas poeirinhas aqui e fica coçando. É, é. Não deu nem tempo, nem de lavar o rosto, nem nada. Eu peguei a câmera aqui e abri. Gente, eu tô rindo aqui. A pessoa vai ficar assustada com as minhas risadas. O pessoal gostou, gente. Isso foi quando parou de funcionar com a câmera. Ó, viu? A Kelly te falou que é menina linda, tá vendo? Obrigada. Qual o nome? Obrigada, Kelly. Kelly Daniela e Daniela. Poder mais você ver aqui a antiga? Uhum. A Kelly ainda confirmou aqui agora no final. Isso aí, Thiago. Olha, é que você tá fazendo eugurte natural. Muito bom. Ah, Cláudia, Cláudia, Adela. Quero o ato, você já envia o e-mail a três dias. Como eu te falei, Cláudia, não recebi. Tá bom? Não recebi o e-mail. Tá? E agora tem que esperar a nova leva, tá? Atualmente, semana que vem já deve estar disponível aí. O pessoal pode encontrar. Mas tudo aí é assunto lá do outro canal, né? Quando eu fizer a live lá no outro canal, eu te deixo pra tirar essas dúvidas aí. O que... Uma coisa que eu tenho que explicar pro pessoal aqui é o seguinte. Júlio, eu tenho... Olha só, né? Olha só como é que são as coisas. Eu tenho dois canais. Tem esse canal aqui e tem um canal do Ano Novo lá. Então, fora... Olha só a quantidade de atividade. Então, o pessoal manda pergunta nos comentários do vídeo. Eu vou lá e respondo. Todos. E são vários comentários. Então, tem comentário aqui no canal do Ano Novo Lindo e tem comentário no Bado Lula do Lado. Aí... Aí eu também vendo alguns suplementos pelo Mercado Livre. Aí a pessoa vai lá e faz perguntas dentro do Mercado Livre. Então, você tem que responder também as perguntas dentro do Mercado Livre. Porque se você demorar pra responder, isso afeta a sua reputação. É por isso que eu oriento todo mundo a se comunicar por e-mail. Mas não tem jeito, né? Vai ter gente perguntando lá no Mercado Livre. Aí eu respondo no Mercado Livre. Aí tem pessoa que manda o e-mail. Aí eu respondo o e-mail. Aí tem um WhatsApp do canal. As pessoas perguntam. São 60 pessoas lá. Respondo o WhatsApp. Tem uma pancada de gente que me procura no privado. E vende tudo, Júlia. Não só a parte mecânica. Quando a gente me manda um exame, uma pancada de coisa. E toda vez que, por exemplo, a pessoa compra 10 pedidos, 10 salas foram vendidas, eu tenho que imprimir a etiqueta, tenho que ter maior atenção, eu corto pra poder colar ali, né? Na coisa tem que separar, tem que embalar tudo bonitinho. Depois eu tenho que ir no escorreio. Depois eu tenho que estudar ainda pra poder fazer live. Então, acontece. Eu sou um só. Eu que faço tudo. Gero conteúdo. Faço tudo. Não tem ninguém me assessorando. Eu tava até comentando contigo, né? Por exemplo, essa semana, eu só consegui fazer live na terça. E eu só fiz hoje aqui porque eu falei, Gatia, Júlia, vamos fazer aqui. A gente já já que a gente tá conversando, você tá aqui, a gente abre a câmera e faz aqui mesmo. Porque senão nem hoje ia ter live. Porque esses dias todos, por exemplo, no feriado, eu tava de madrugada trabalhando. Fazendo, embalando pra poder postar. Então, pessoal, peço assim um pouquinho de compreensão de vocês. E as coisas que eu faço são artesanais. Não é uma grande empresa produzindo em massa. Não é nada disso. Entendeu? Aliás, o negócio, ele nem tem o principal objetivo, nem comercial. Porque se fosse, eu tipo assim, faria, sei lá, uma quantidade de 500, né? E botar essa produção em massa, eu venderia de infinito. Mas o foco principal não é esse. O foco principal é ajudar a saúde das pessoas, é poder transformar as pessoas. Esse é o principal objetivo. Entendeu? Então, se esse aí tá sendo o principal objetivo, as outras coisas, elas vão evoluindo com o tempo. Ati, você tá fazendo alguma coisa pra esposa? Eu tô fazendo, mas a pessoa tem que entender que o negócio é que é embrionário. É embrionário. Eu já lancei uma coisa que foi eu que criei, né? O certo deveria ser, de repente, patentear, aquela história toda. Nem fiz, eu abri pra vocês. É uma coisa que eu criei. Não tem outro lugar pra você comprar. O que eu criei é uma coisa única. E todo mundo, esse sucesso que tá tendo, é porque as pessoas estão colhendo resultado. A Deolinda mesmo tá aqui, que não deixa mentir, né, Deolinda? É uma pessoa que fez uso e relatou um monte de resultados. Eu posso falar da Deolinda porque eu autorizou a falar. Mas tem várias outras pessoas aqui também. Então, a chave do sucesso que tá sendo lá no canal do Adorno Modular é o resultado. Porque se não tivesse resultado, certamente não ia estar assim. Então, peça a compreensão de todos, pessoal, do que eu sou um só, tá? Então, as coisas vão, ainda estão andando, né, no seu determinado tempo. Coisa vão, vai evoluir, vai crescer. Pode ter certeza. Vamos ver se finalizar lá. Já falamos pra caramba, né? Já conversamos. Mas eu falei mais do que você, Júlia. Sim, falou. Você fala tão bem. Teria tanta coisa pra você. Quando tiver mais conhecimento, assim, né? Não, mas eu nem preciso falar da mecânica quântica. Falar da sua experiência. Porque você tinha me relatado que tinha visto isso no seu dia a dia. Aliás, você, comigo, às vezes, você relata. Que você, por exemplo, você já não se sente como se num termo de amizade. Sim, é uma recomendação que eu esqueci. Pelo fato da gente, assim, quando a gente começa a mudar os nossos pensamentos, já não cabe mais a gente ficar perto de pessoas que pensam ao contrário da gente. Que não bate, não tem. Porque duas pessoas que não têm os mesmos tipos de pensamentos ficam juntas, né? Porque não vai dar certo. Vai haver desentendimento. Enfim, pode ser coisas piores, né? Então, é... E isso já vinha acontecendo comigo antes mesmo de eu saber da mecânica quântica, né? E depois que só me aumentou mais ainda. Porque a gente parece que tá assim. Parece que tem uma opção de gente em volta. No meu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, né? Sempre tive esse lado, sei bastante amigo, mas de um tempo pra cá foi todo mundo assim, ó. Se afastando, se afastando. Aí, mas eu sei lidar bem com isso. É estranho. Você falar que não é estranho, eu tô mentindo. É estranho, mas... Isso tudo também que aconteceu me ajudou como pessoa. Eu passei também a me amar. A minha presença, a minha... A minha amar, né? Vamos se dizer assim. Eu soube lidar comigo mesma, sozinha. Passei a gostar mais de mim. Aprendi a fazer coisas que antes eu adoraria fazer com uma amizade. Passei sozinha. Passei com meu pai, com a minha mãe. E tá muito bom pra mim. É até melhor do que antes, né? Sendo sincera. E olhando em volta, né? Na semana retrasada, eu fui pro boliche, né? Aí, eu falei... Quando o boliche cheguei no shopping, assim, né? Tava no Norte Shopping. Tava lá esperando, né? Aí tava eu com uma amiga, assim, né? Aí eu olhei assim, eu falei assim... Olha, eu sei lá. Porque, assim, as minhas amizades em si já são mais velhas, né? Todo mundo já tem lá os seus vinte e poucos, né? De vinte e cinco pra cima, né? É mais assim, mais as minhas amizades. Aí eu falei assim, eu acho que eu não sou desse mundo aqui, não. Porque as meninas de dezenove anos... Não, eu não... Não, não, não é a mesma forma de pensar, de se vestir. Eu tenho o meu gosto de se vestir, né? Eu tenho mais aquela coisa mais... É um menininha, mas toda meio, assim, mais fechada, né? Vamos se dizer, né? Esse é o meu jeito de andar. É o que eu curto, né? É o que eu me sinto bem. Aí eu olhando, assim, a minha volta, a gente de cabelo... Não tô criticando quem tem, né? Porque isso é o gosto da pessoa. É, é isso aí. Aí eu olho, assim, as minhas amizades, cabelo azul, cabelo lado. Aí o roxo, os looks, assim, bem ousados, né? Aí uma com tênis acima, outra abaixo, a calça lá em cima, o outro lado lá embaixo. Aí eu olhei assim, imagina, não é a uma, só a pessoa. É todo mundo à sua volta, né? Aí eu fiquei assim, será que eu tenho dezenove anos mesmo? Porque nem a minha mentalidade básica do pessoal, às vezes, acho que eu sou mais velha. Porque eu olho assim, porque, embora eu tenha o meu jeito, eu tenho o meu momento menina, que eu gosto de sentar no sofá, ver minhas séries, velhinhos, que eu gosto, né? E tudo mais, eu tenho o meu momento, assim. Mas na minha forma de pensar, e quando eu converso com as pessoas, as pessoas davam um susto comigo, né? Porque quando eu olho assim pra mim, eu imagino, né? Uma menina de dezenove anos, tem os pensamentos de aprender outros idiomas, tem gente que assusta quando fala da questão de namoro, né? Você não pensa, não? Não. Não agora. Simples assim, né? Eu penso, não. Não agora, né? Mas é porque, assim, há quem pense, tipo assim, ah, é... Como eu posso dizer? Há quem pense que o namoro vai crescer. Eu não julgo quem pensa, assim, tem situações que eu conheci, pessoas que o namorado ajudou e tudo mais, mas pra mim eu já não vejo, porque eu também não tenho essa necessidade de ter alguém, né? Porque eu me completo, vamos dizer assim, né? Então, eu não penso nisso agora, porque pra mim não vai me acrescentar. Eu acho que pra mim vai me atrasar. Claro que também é aquilo, eu tô falando que vai atrasar, né? Mas, enfim, pra mim não me acrescenta agora aí. O que eu penso agora é crescer como pessoa. Eu quero evoluir mais a minha mente, porque o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido até agora não é nem 1% do que eu quero. Eu quero coisas maiores, pensamentos maiores. Eu quero coisas assim, né? Então, pra mim chegar ali, chegar nesse patamar, eu tenho que evoluir. Eu quero aprender tudo isso sozinha. Quero ter pessoas à minha volta, assim, que vão me acrescentar, que vão... Eu não vou desprezar ninguém do meu lado. Mas eu quero aprender esse momento, assim, sozinha. Pra quando eu conhecer alguém, a pessoa tem que estar, assim, no mesmo ritmo que eu e tudo mais, porque tem tudo isso, né? Eu sempre falo pro Tiago que eu gosto de aprender com os erros das pessoas, né? Tem quem me chamaram de... Qual foi o nome? Acho que foi egoísta, né? Eu não lembro. Eu não lembro. Agora acho que foi egoísta que me chamaram, que eu falei assim, ah, eu prefiro aprender com os erros da pessoa do que eu errar, né? Porque, tipo assim, há situações em que a gente vai errar, né? É fato, né? A gente erra. Errar é humano, né? Como dizem, né? Mas se eu vejo algo na vida da pessoa, ela tomou aquela decisão e por aquele caminho e não deu certo. Por que eu vou pelo mesmo caminho se eu sei que vai dar certo? Pra que eu vou errar sabendo que o que eu posso fazer, que eu posso fazer outro caminho pra dar certo, né? Não tem por que eu ficar errando. Eu sei que errar eu vou errar, mas eu prefiro errar, aprender com os erros dos outros, né? E o que eu errar, aprender com aquilo também, assim, né? Então, como eu tava falando, as pessoas à minha volta, assim, ficam até um pouco assustadas comigo, assim, né? Com a minha mentalidade, às vezes, assim, que eu penso um pouco diferente. As pessoas até se assustam, né? Eu não sei, né? Eu tenho que saber lidar, né? Com esses tipos de situações, né? Mas eu tento sempre ser a pessoa um pouco mais, assim, brincarando. Eu tento ser associada com ela, mas sem fazer daquilo que ela é, né? Trazer pra mim. Eu não quero, assim... Eu ultimamente tô buscando mais uma postura mais... É... Não é o salário? Isso! Enfim! Eu sei que você sentiu a vontade de falar isso. Mas fala, pode falar. Eu fico um pouco acanhada de falar, porque eu não tenho um posto de ouvir de falar sobre essas coisas, né? Mas, é... Então, as pessoas me notam ultimamente um pouco mais séria, né? Porque no meu normal, eu sou uma pessoa bem brincalhona, né? Eu brinco. Eu gosto de fazer as pessoas que estão à minha volta sentir-se à vontade, né? Porque é como eu falo, que eu prefiro mais ouvir do que falar, né? Porque eu gosto muito de poder ajudar as pessoas dando uma palavra, amiga, assim, né? Então, eu gosto de adquirir o conhecimento pra me poder falar, né? Porque se eu não sou... Como é que eu vou falar o que eu não sei? Mesmo, né? E até com experiência de outras pessoas, eu tento ajudar outras pessoas, né? Então, eu pratico mais ouvir do que eu falar, né? E... Eu esqueci o que eu tava falando. Fala muito bem. Fala muito bem. Mas eu tava falando que você chega num ponto que você olha as pessoas que de uma forma já mais superior. E isso, às vezes, deve gerar um conflito, porque, na real, era até pra você cortar 100% à vontade. Mas aí, pra você fazer uma média, você tá... Mas aquilo ali não... É... Não vai, né? Então, eu escondo bem, assim, quem tá à minha volta, né? E o meu ciclo de amizade só vem diminuindo. Cada vez mais, 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 mais... Só vai descendo. Mas é aquilo. A gente aprende, né? Eu acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. E não pode olhar como uma coisa ruim. É uma coisa boa, né? Uma coisa boa. É aquilo. É tirar... Fazer do limão uma limonada. Então, a gente tem que tirar proveito de tudo isso, assim, né? E, quando passar, aproveita. Você tem que aproveitar pra você se conhecer, porque é o meu caso. Porque eu estava tendo diversos conflitos na minha mente. Enfim. Com essas coisas, quando eu falei do intercâmbio, né? Eu estava num conflito bem grande, assim. Porque, assim, a única coisa que foi certa pra mim mesmo, desde que eu tranquei a faculdade de engenharia... Você deixou pra fazer a faculdade? Sim. Sorry, meu. Tranquei. Caramba, eu não sabia disso, não. Tranquei. Mas, desde que você tranquei... A única coisa que eu tinha certa, assim, na minha mente mesmo, é que eu quero aprender o inglês. Do inglês... Aí, depois, com o tempo que eu fui pensando em outros idiomas que eu quero também aprender, essa era a única coisa certa. Passaram dois anos até agora, né? E eu queria umas coisas... Assim, eu queria saber o que eu queria fazer, né? Vamos dizer. E eu não sabia. Eu tinha um conflito muito grande de...